Olha, eu gostaria de morar aqui. Dois. Esse é caro o pacar. É caro aí, né, Victor? Aí aqui, você vai dobrando lá pro Rio, naquela parte lá que tem aquelas cabecinhas que eu mostrei pra você. Ah, tá, entendi. Eu vou só te mostrar um pouquinho aquele prédio ali pra você ter uma ideia. Agora no prédio, eu tô no prédio. O prédio não pode, né? Não, não é, prédio. É, prédio. É, prédio. É, prédio. É, prédio. Aham. É, prédio. Obrigado.